Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, cara! Vamos falar do Barcelona que vence o Cádiz e também falar de Chelsea e o fair play financeiro. Será que o Chelsea caiu na malha fina? Será que o Lule vai taxar o Chelsea? Descubra nesse vídeo e também falando do Barcelona que vence o Cádiz. Rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal. Agora, segunda-feira, exclusivo para os membros, eu vou soltar a preferência do Dezeb. Qual time o Dezeb quer treinar? Até para membros esse vídeo vai ficar apenas online 24 horas. Belezinha? Apenas para membros eu vou soltar. E, ó, quem é os antigos do canal sabe que a minha fonte é boa. Entendeu? A minha fonte é boa. Então, rapaziada, exclusivo, segunda-feira, você vai saber a preferência de Dezeb. Quem será? Qual time? Vai surpreender muita gente, eu acho. Tamo junto! Fica com o vídeo, deixa o like, seja membro, tem a opção aí pelo YouTube, seja membro. E também tem a opção via Pix aí na descrição, belezinha? Tamo junto! Rapaziada, o Barcelona vence o Cádiz hoje 1x0. Rapaziada, o Barcelona sofreu mais hoje do que contra o PSG. Vocês estão de sacanagem comigo, ué. Vocês estão de brinquês, show infimi, cara. O Barcelona vence, mantém 8 pontos a diferença para o Real Madrid. Literalmente a briga vira Real Madrid e Barcelona. E o Barcelona vai ter aí uma final praticamente contra o Real Madrid. O jogo é onde? É no Bernabeu, né? Vixe, é no Bernabeu, vixe, aí é pegado. É, rapaziada. Porque, cara, o empate não é um resultado ruim para o Real Madrid. Eu até acho que um empate, velho, frustraria muito o Barcelona. Mas o Barcelona está vivo. Se vence o El Clássico no Bernabeu, 5 pontos, joga a pressão e aí mantém o sonho. Eu sempre falo, quando a diferença fica ali, 6, 8 pontos, enquanto ficar nessa margem, é muito difícil. Ah, o Barcelona vem fazendo sua parte. O time, pelo menos, vem ganhando confiança. O time se defendeu muito bem. Achei que o Xavi mexeu bem quando ele tira o forte e reforça as laterais. Porque o Cádiz não tinha criação por dentro. Só tinha bola na área. E era um grande perigo. Cubace e amigos hoje, né? Para mim, o melhor em campo hoje foi o Cubace. Ah, o João Félix... Mano, eu não sei se eu sou muito hater do João Félix, mas teve um lance. Não sei se você estava vendo o jogo. Aos 80 minutos ali, o Rafinha pega o Rafinha, dá o passe para ele. Ele se enrola com a bola e sai para a lateral. Eu fiquei assim, meu Deus, João Félix. Meu Deus, João Félix. Quem te viu, quem te vê. Era só dar de volta para o Rafinha, ele se enrolou com a bola e saiu para a lateral. Mas enfim, rapaziada. Os primeiros 20 minutos, só deu o Cubace e amigos, né? O Cubace salvou nos cortes. Quando veio a escalação, forte, ferminho, Romeu, Sted, Roberto, Ferran, Vitor Roque, Marcos Alonso. Você já sabia que não seria um time muito dinâmico e muito criativo, né? Você já sabia disso, ser torcedor do Barcelona. Aí é aquela coisa, o tempo vai passando, o Barcelona tinha mais posse de bola, 66, um chutezinho ali, mas não criava muita coisa, muito passivo. O Cádiz é um time muito ruim tecnicamente, então quando você é ruim tecnicamente, o que é que você faz? Você vai jogar na força física, na bola na área. Você vai marcar, é um time muito intenso, eles marcam alto. É um time que corre muito, não vai na técnica, vai na vontade, né? Mas são muito aplicados, muito disciplinados e marcando ali pressão e o Barcelona com muita dificuldade. Aí vamos falar aqui, aí sai o gol do João Félix. Depois do escanteio, o João Félix faz um belo gol de bicicleta. Aí faz 1x0, leva um sustozinho ali no final, acaba 1x0. Antes de falar do segundo tempo, Fermi, mano, eu vejo ele jogar, eu acho ele uma incógnita. Qual a idade dele? É normal, 20 anos. Ele não é uma dessas grandes joias de lamazia, eu não acho que ele é esse cara. Tem aí um potencial de um jogador útil, coletivamente, tem um lance no primeiro tempo, é? É, no primeiro tempo que ele perde o lance, uma chance, chama a bola bate na trave, ele chuta meio errado, passou 30 segundos, ele já estava dobrando marcação na outra área, ou seja, o maluco corre, né? O maluco é coletivo, ele corre muito, ele ocupa muito espaço, você vê que ele, cara, por falta de correria não vai ser, né, meu amigo? Pode ser por falta de técnica, de dinamismo, de criatividade, mas de vontade de correria não vai ser. O Romeu, cara, ele é muito pesadão, ele protege bem aqui e tudo mais, mas ele, tipo assim, dá um bote, sai ali. Aí o Sérgio Roberto joga muito do lado dele, aí o Fermi joga mais centralizado ali, tentando amar alguma jogada. O Ferran Torres, o Vitor Roque, hoje não estava muito legal para ele o jogo, é aquela coisa. Vai botar o Vitor Roque, coitado do Vitor Roque, né? Aí colocar o Vitor Roque com o Romeu, o Sérgio Roberto e o Fermi no meio campo, não tem nenhum cancelinho aqui para cruzar a bola para o cara, velho. Não tem nenhum cancelinho. Aí você bota o Ferran Torres, que é a ave maria, né? Aí o João Félix, que, enfim, é o herói hoje porque fez o gol. Mas o jogo não estava muito legal para o Vitor Roque, ele lutou, brigou e tudo mais. Volta para o segundo tempo, muita pressão do Cades e o Cades começa, ó, a mandar bola na área. Bola na área, os laterais começam a sofrer, o Marcos Alonso forte, aí o Chave inteligente. Iamau, Pedro, Koundé, aí ele reforça a marcação ali. O Sérgio Roberto ali vai mais para a lateral, ele reforça ali as laterais, a marcação, o jogo aéreo, que é, tipo assim, ele reforça o jogo aéreo, coloca o Koundé, né, o cara de impulsão e tudo mais. Aí coloca o Pedro, para quê? Segurar um pouco mais a bola e, cara, o Pedro, velho. É aquela coisa, né, mano? Ele vive tanto tempo bichado que, às vezes, no futebol a gente sabe como é que funciona, né? A memória dura seis meses. O pessoal fica duvidando do Haaland, esquece que o cara meteu 60 participações no jogo da temporada passada. Hoje o cara é um lixo, bagra e não decide jogo, dá para você ver. O Pedro sofre um pouco disso. Bem, bem, ele passa tanto tempo bichado, às vezes você esquece de quão bom jogador tecnicamente especial ele é. Ele entra, você já vê que quando o Pedro entrou ali, você já viu que ia dar uma acalmada no meio campo, tocou mais a bola. O Barcelona sofre, porque quando perde o Barcelona... Aí foi um problema que eu achei que o Barcelona não conseguiu tracionar muito essa bola. Essa marcação alta ali, entrando no campo do Barcelona, do Cádiz, foi muito boa. Isso aí você tem que elogiar do Cádiz. O Barcelona não conseguia trabalhar muito essa bola para conectar ali o Ferran, conectar o Iamal e ter um contra-ataque. O Barcelona poucas vezes fez isso no segundo tempo. Deixa eu ver se não tem finalizações. Ó, quatro finalizações no Barcelona só. E oito no primeiro tempo. O Barcelona mal conseguiu atacar, porque não conseguiu ali, mas o Pedro pelo menos o quê? Segura, toca. O Barcelona, depois que o jogo estava mais emocionante antes das substituições. Aí o Cádiz vira de bola. Aí sim, no finalzinho ali, o Ter Stegen fez uma defesa. Foi o único lance, assim, depois das substituições, foi o único lance de perigo do Cádiz. Foi uma defesaça do Ter Stegen. E lembrou muito o Barcelona na temporada passada, né? Solou defensivamente e de vez em quando o Ter Stegen salvava. Esse foi o Barcelona que foi campeão espanhol temporada passada. Mas, ó, o Barça é realidade, viu? O Van Helsing deve estar muito orgulhoso do garoto dele. É impressionante, velho. Tipo assim, até fisicamente, que era um negócio que eu vi ele sofrer ali no começo, né? Até fisicamente está se impondo mais. Será que o Kubácio está tomando suco? Será que ele está tomando uns uêzinhos aí meio alterado? Será? 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 Mas, enfim. Bom jogo do Barcelona. O Barcelona mantém o sonho vivo aí pela La Liga. Mas é isso, rapaziada. Um sonho. Para esse sonho ficar mais concreto, vai ter que ganhar do Real Madrid lá no Bernabas. Lá no Bernabas é duro, my friend. Por isso, aquela coisa. O jogo vai estar igual. Ambos os times vão jogar no meio de semana. O Real Madrid vai jogar até na quarta. O Barcelona na terça. E é isso, my friends. Rapaziada, Chelsea e o Fair Play Financeiro recebi o pedido aí de dois membros para explicar, né? Um pouco. O Chelsea hoje, a Blue CEO soltou os resultados financeiros de 2022, 2023. E, obviamente, o torcedor do Chelsea quer saber a situação do Fair Play Financeiro. Até agora, o Chelsea está ok. Está ok. A Blue CEO, realmente, quando você vê aqui alguns dados, está fazendo um bom trabalho de manejar. A gente já viu o Chelsea muito quieto em janeiro. O Chelsea precisa vender. Mas mais para comprar. Simples. O Chelsea... Realmente, o Chelsea está ali. Cai e não cai no Fair Play Financeiro. Mas o Chelsea, para comprar, precisa vender. Não se esqueçam disso, belezinha? Ó. O Chelsea, no caso, a Blue CEO, que é a empresa que é dona do Chelsea, vendeu um hotel que pertence ao Chelsea por 76,3 milhões de libras. O que é permitido para os cálculos do Fair Play Financeiro. Ah, isso aqui é cambalacho. A Premier League seguiu todo o processo. O Chelsea fez esse processo em contato com a Premier League. Belezinha? 203 milhões de libras em vendas de jogadores em 2023. Com a net trading profit de 62,9 milhões de libras. Como assim, BC? O Chelsea comprou um monte de jogador e deu lucro. Calma, 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 calma. Vamos lembrar, rapaziada? As compras são amortizadas em vários anos. No caso do Chelsea, 5. Vamos lembrar? E algumas lá de trás, 7, 8 anos. Vamos lembrar que o Chelsea pegou lá o furo. Não é ilegal, mas era um furozinho da lei de amortização, que esse furo já foi tampado. Mas, ó, pra você ver, o Chelsea vendeu 203 milhões de libras e teve um lucro comercial de 62,9. Lembrando, as amortizações. Entende? Por isso que você vende pra comprar. O valor do mês amortizado já está nos livros para a próxima temporada. Todas as contratações de janeiro de 2023, janeiro de 2023, concordaram com o corte salarial se a Champions League não fosse alcançada. O que eu sempre falo, futebol de Champions League, salário de Champions League. Eu sempre deixo isso muito claro. Futebol de Champions League, salário de Champions League. Se não se classificar automaticamente de forma contratual, já está no contrato que corta salário. Não é uma parte grande, mas corta. Entendeu? Aí falo, ó, o Chelsea mira mais 100 milhões, acima de 100 milhões de libras nesse verão para ajudar a financiar três ou quatro contratações chaves nesse verão. É o que eu sempre falo, o Chelsea precisa, no mínimo, quatro. Precisa, no mínimo, quatro contratações. Mais de jogadores prontos. É bom deixar claro isso. Mas, que jogadores prontos. Para ajudar a impulsionar o nível do time, trazer experiência, liderança, belezinha. Mas o Chelsea, ó, mira aí mais de 100 milhões de libras. Cara, eu acho que o Chelsea pega isso aqui. Gallagher, Broja, Mattsen, sei lá, parece um doido aí como Cucurela. Enfim. Entendeu? O Chelsea tem muitos ativos para vender, entendeu? Muitos ativos para vender. Muitos, 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 muitos mesmo. Belezinha? Vai que aparece a Arábia Saudita aí e leva o Stanley. Ninguém sabe, rapaziada. Ninguém sabe, ó. 28 já está garantido, ó, do Lewis Hall. Ó, o Newcastle não pode finalizar abaixo do que o décimo quarto. Então, acionou um dos critérios para a obrigação de compra do Lewis Hall de 20 milhões de libras do Chelsea. Belezinha? Belezinha? A venda do Lewis Hall vai contar a partir desse mercado. Vamos deixar claro. Lewis Hall. Para você ver, né? Quando vai esse negócio de obrigação de compra, geralmente são vários gatilhos. Como esse aqui, ó. Se terminarmos acima de décimo quarto colocado, já aciona a opção de compra. Se terminar abaixo, belezinha? E é isso. É isso. O Chelsea está aí perigando no fair play financeiro. Mas, cara, os caras estão tentando. Entendeu? Estão tentando. Existe uma responsabilidade. E do Enzo Fernandes, ó. O Enzo Fernandes não treinou porque ele tem uma inflamação no abdômen. Não tem nenhuma lesão. Não tem nada. Existe a chance dele descansar contra o Everton para que ele possa jogar contra o Manchester City. O que eu falei no vídeo de ontem. Isso aqui é o famoso descanso forçado, minha família. O famoso descanso forçado. E, cara, merece. Ele é um que vem jogando aí praticamente todos os jogos. O Enzo Fernandes mal rotaciona. E, cara, ele já vim de duas partidas bem esquisitas. Dar um descanso para o Enzo não é uma má ideia. Vamos ver como é que ele vai armar o time. Ele bota Chukwemetsa de 10. Traz o Galega para ser segundo volante. Vamos ver. Eu queria ver. Chukwemetsa, Galega. Meio campo que é mais coerente. Belezinha? Mas do Enzo aí, ó. Nenhuma lesão muito grave. Belezinha? Vamos ver aqui. Obrigado.